Você já perdeu vendas porque o seu site saiu do ar e você nem sabia? Ou pior, recebeu aquela mensagem do cliente avisando que a sua página está fora do ar? Eu sou a Laura e hoje a gente vai falar como você pode evitar esses problemas utilizando o monitoramento web da Kinghost. Se você quer garantir que o seu site esteja sempre disponível e funcionando perfeitamente, fica comigo até o final desse vídeo. O monitoramento web é uma solução que monitora URLs acessíveis de sites, plataformas e APIs. Ele envia uma notificação em tempo real sempre que houver alguma alteração no status monitorado, permitindo que você tome ações rápidas e evite prejuízos. Com o monitoramento web, você tem o controle total sobre o status das suas URLs. Isso significa que você será alertado imediatamente sobre qualquer problema como quedas de site, permitindo uma resposta rápida para minimizar impactos financeiros, e proteger a reputação da sua marca. Você pode personalizar os intervalos de monitoramento, os gatilhos de notificação e os canais de alerta, como o e-mail ou o telegram. Além disso, a ferramenta permite a inclusão de múltiplas URLs e oferece diferentes planos que se adequam às suas necessidades. Acesse o painel de controle da Kinghost, adicione as URLs que deseja monitorar, configure os gatilhos e escolha os canais de notificação. Em poucos minutos estará ativo e pronto para notificar sobre qualquer alteração. Sim, você pode monitorar a URL de qualquer site, independente do serviço de hospedagem utilizado. Não é necessário que o serviço esteja hospedado na Kinghost para utilizar essa ferramenta. A interface é intuitiva e amigável, permitindo que mesmo usuários sem experiência técnica possam configurar e utilizar a ferramenta de forma eficiente. E em caso de dúvidas, o nosso suporte está sempre disponível para ajudar. Temos um plano gratuito que permite monitorar uma URL. Oferecemos planos pagos a partir de R$ 9,90 por mês, com opções que atendem a diferentes necessidades. Eu espero que essas respostas tenham esclarecido as suas dúvidas sobre o monitoramento web da Kinghost. E se você quiser garantir que o seu site esteja sempre disponível e evitar prejuízos, não perca tempo e experimente agora mesmo. Um abraço e até a próxima! Tchau!